bom dia boa tarde a todos agradecer a deus por tudo ai gente tamo indo a pescaria mais um greveiro aqui ó vamos ver se ta uns brutos lá pra nois lá, chepetel, cana de patel, isso ai ó, deus no comando ai gente vamos ver o que que sai pra nois lá vamos ganhar do chepetel e do osto, só eles, ai ó, dois, é um contra um hoje ou dois contra um? é, deixa lá, o vasil ta tão comendo que ele ta temendo igual um para o nome de do oito vou suar o seu osto junto, chepetel ai ó, vamos ver então, vamos ver o que sai pra nois lá gente, deus no comando, acompanhe chegamos no rio de kuai, daqui a pouco o chicote vai estralar né, chepetel vai apanhar feio na pescaria, ai ó, acompanha ai ai gente, olha que lugar top aqui ó, olha só, ai ó top delinha, olha cada pedrona lá ó acompanha ai vamos ver o que que sai pra nois aqui, começar a pescaria agora aqui ó ai ó, pescador ai ó vamos ver no peito de petel ai meu morro ah tá, vamos ver então né, chepetel vamos ver, vamos ver acompanha ai ó, ta um olhado no tamanho desse tambiu, olha bruto hein rapaz pegar mais ai chepetel desceu ali pra baixo meu rafael, acompanha ai olha por onde fisgou a piranha aí ó olha o tamanho da bruta olha o tamanho da bruta olha o rafael olha o rafael olha por onde fisgou a piranha pelo rabo olha só rapaz, que lapo de piranha olha por onde fisgou, pelo rabo vou pegar mais ai gente acompanha ai ainda bem que não pegou na boca se não tinha cortado a linha né, chepetel 5 kg? vai lá pegar mais vamos ver se sai outro bruto aqui pra nós é onde eu peguei a piranha, o rafael já pegou um piau ali ai olha a sucuri bruta ai olha que eu pisei em cima dela ai ó e olha que ela tava com a cara dela quando ta virado pra quem? ah pra mim, olhando pra mim rapaz, vou descer ai quando eu pisei que eu vi o vulto ta braba rapaz olha, ta marcando eu ta ta ai toda enrolada olha olha só gente sucuri violenta ai acho que não tem outro aqui não? segura a mãe que vai pegar ai isso aqui é um piote agora ela tirou a cara olha agora ela virou pra você quando você mexer o mato ela virou pra você olha ela ali ó olha lá olha lá, cai embora vira a cabeça olha ela não colocou a grama ai olha desceu 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 olha lá foi pra dentro da água foi? rápido hein vazou pra dentro da água muito rápido hein isso ai gente vamos ver o que que sai pra nós ai né febeteu ó o tempo formando pra chuva de novo daqui a pouco vai vir a água ai opa olha olha ó ó ah bruto briga 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 lá rapaz olha ó é o que? piau? piau olha lá ó quantos quilos chapatel? 6 quilos 6 quilos olha lá a briga olha 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 ah garoto olha só o tamanho do Lapa aí ó rapaz aqui é bom de peixe demais né chapatel acompanha ai gente vou tirar o bruto aqui pra soltar grava aqui chapatel pra mim tirar ele aqui vai cuidar vai cuidar olha ó a mãe deve estar aqui por perto a bruta é bruta ou não chapatel? é é ó quantos quilos chapatel? já está beliscando outro aqui chapatel? vamos ver o que que vai ser olha só né é veaco olha aí tempo pra chuva olha que ar bonito lá ó o sucuri estava bem ali gente naquela curva de trás ali ó lá ó tem quantos metros aquela sucuri lá chapatel? dez metros dez metros dez metros e quilo? cinquenta quilos opa soltou olha só gente outra bruta aqui ó piranha piranha quantos quilos chapatel? cinco quilos cinco quilos chapatel está pescando ali de riba gente com um nilete não puxou nada aí não chapatel? não dá uma recorrida nele pra ver só pra trazer a boia pra riba vamos ver como é que está lá a boia ó lá tá beleza só deixar aí mesmo aí aí tirar a bruta pra soltar soltar lá pra ali ó olha lá pega mais então vamos voltar pra trás aí fica mais pra perto do do carro lá que vem vindo a água com força aí ó vai cair água vai aí chuva das boias chuva chegou tem que criar tem jeito não no meio do pasto aqui né é não vai escar não tem uns lugar meio ruim pra passar ficar tolado aqui é só trator nem trator não vem só trator e olha lá dá trabalho pra trazer o trator aqui ó tem que dar uma paradinha aqui ó pra pra lá tá chovendo é tá muito fechado pra lá muita chuva bom demais é isso aí tem uma hora que chuva mesmo vamos criar Deus no comando aí é isso aí gente graças a Deus foi boa a pescaria chuva caiu com força aqui ó a gente pescando pouco né hoje é pescamos pouco mas saiu uns piau bruto lá gente imagina se nós pescamos o que? uns 20 minutos? é se nós pescasse bastante não ia pegar peixe hoje ia pegar muito peixe sucuri que ali tem que ter uma ninhada de sucuri ali tem aquele fiotão né verdade e a mãe dela tá ali perto perto ali viu tá ali sucuri bruta lá rapaz e tá vindo mais chuva lugar que tá pequeno grande também tá pequeno imagina imagina a mamãe ali perto hein isso aí Deus no comando fique solto com Deus compartilhe se inscreve assiste o vídeo do começo ao fim até o próximo vídeo em nome de Jesus tchau 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 tchau